por aqui, porque já encerramos o programa, eh, eh, as melhores do baú, edição especial, né, gente? Muita música, boa mesmo. Ricardo Alexandre, muito boa tarde pra você, amigão. Boa tarde, boa tarde a você, tudo bom, Marcelão? Tudo bem, graças a Deus, tô maravilhado, viu, Ricardo Alexandre? É mesmo, é? Impressionado, nova estrutura, né? Estúdio bom, estúdio bonito, novo estúdio, né? É, ficou muito bonito, colocaram duas caixinhas ali de retorno pra nós, agora nós podemos comandar o retorno aqui, da, é, da onde a gente tá fazendo locução, né? Tá bom, tá bonito o negócio. E você vai ter opção se você vai querer usar o fone ou não, porque aí você regula certinho aí, ó, é coisa de primeira, nova, estúdio de nova geração, né? É chique o negócio, né? De última geração, é bonito, bonito. E o som da rádio está melhor com a mesa nova, né? Melhor, qualidade de todos os programas, inclusive as cisternas também que eles fazem, né? Que é o Sidney Campos, é o padre também José Vieira, o padre Getúlio, ficou a qualidade de som excepcional. Pois é, rapaz, ficou muito bom o negócio. Ficou mesmo, padrão. Então, Ricardo Alexandre, eu passo pra você agora, ficou junto com você até as sete da noite, porque agora vem chegando aí o Plantão da Mais, é contigo, Ricardo Alexandre. Plantão da Mais, notícia, informação, sempre com muita credibilidade, sempre com muita responsabilidade, a partir de agora, Marcelo, você no som, e eu aqui informando o ouvinte, está no ar o Plantão da Mais, boa tarde pra você, cinco e trinta e seis. Rádio Mais, mil cento e vinte, seis, onze, jota, dois, cinco, três, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, informação, plantão da mais, opinião, plantão da mais, plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. São cinco horas e trinta e sete minutos agora em Curitiba, cinco e trinta e sete na capital do estado do Paraná. Deixa eu, olha que legal, opa, o, 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 o do fone também é aqui, né? É nesse vermelhinho, ó. Deixa eu ver. Aê. Hã? Agora ficou, olha lá. Ah, isso que é coisa boa, hein? Coisa de primeiro mundo. É, ué, a Rádio Mais AM fazendo uma reestruturação geral aqui no seu, nos seus estúdios, né? Estúdio novo, equipamentos novos, só o operador e os locutores continuam todos os mesmos, tudo velho. É bom não reclamar muito também, senão aqui nos dias ele já troca também, né? Então vamos baixar a bolinha um pouquinho, né? Baixar a bola que quem pede, como diz o outro, quem procura acha, né? São cinco horas e trinta e sete minutos agora em Curitiba, boa tarde pra você que está na sua Rádio Mais acompanhando aqui a nossa programação, boa tarde pra você que está pela internet também acompanhando a nossa programação, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, a partir de agora está entrando no ar o programa Plantão da Mais, jornalismo de verdade com credibilidade, sempre falando a verdade, doa a quem doer. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e quinze, segunda-feira com o céu nublado, alguns chuviscos, a neblina já é visível na capital paranaense, começou cedo a neblina, a serração, mas o tempo está gostoso, né? Não deixa de estar gostoso, afinal de contas, estamos no inverno e como todo inverno, tem que ter frio, se não tiver frio, não é inverno, não é verdade? São cinco horas e trinta e oito minutos agora, boa tarde pra você, estamos no ar com o Plantão da Mais. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Olha, vamos lá, vamos destacando pra você aqui as manchetes de hoje, o programa de hoje, o Plantão da Mais, nesta segunda-feira, dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e quinze, revoltados, familiares de agricultor assassinado em assalto durante o final de semana, preparam manifestação em São José dos Pinhais, o homem estava em casa com a família, quando bandidos armados chegaram, pediram o copo d'água e quando foram atendidos, anunciaram o assalto, além de levar vários objetos da casa do agricultor, que era bastante conhecido, aqui em São José dos Pinhais, os bandidos ainda levaram o bem mais precioso da família, que é a vida do agricultor, daqui a pouco eu trago detalhes pra você aqui na sua rádio mais, agora são cinco horas e trinta e nove minutos, cinco e trinta e nove na capital paranaense, suspeito que baleou o policial durante o assalto pra roubar a sua camiorete, foi preso duas horas após o crime em Curitiba, daqui a pouco eu trago detalhes pra você aqui na sua rádio mais, daqui a pouquinho também você vai acompanhar que cansados de assaltos, estudantes e professores da IFPR bloqueiam a João Negrão para pedir segurança, a rua João Negrão foi completamente bloqueada para que os alunos da Universidade Federal do Paraná pedissem mais segurança com medo dos assaltos que são constantes na região, daqui a pouco detalhes pra você aqui na sua rádio mais e tem mais aqui em suspeito de usar do sonho da festa de casamento perfeita para aplicar golpes em Curitiba, foi preso na capital do estado do Paraná, daqui a pouco todos os detalhes aqui no plantão da mais e ainda bandidos saem de Curitiba para assaltar do município de Colombo e acabam presos em flagrante durante as ações criminosas, daqui a pouco todos os detalhes pra você aqui na sua rádio mais e tem mais aqui pra você e tem muito mais aqui pra você nesta tarde de segunda-feira, vamos ao nosso departamento de jornalismo, as informações com o nosso Eduardo Destre, alô Eduardo, boa tarde pra você. Boa tarde Ricardo Alexandre, amigos do plantão da mais, daqui a pouco você vai conferir, prefeito de Piracuara assina a ordem de serviço para conclusão e ampliação da UPA vinte e quatro horas, Curitiba e São José dos Pinhais estão entre as cidades que mais demitem em dois mil e quinze, NASA desmente boatos sobre colisão de asteroide com a terra. Já já, eu venho com essas e com outras aqui no plantão da mais, Ricardo Alexandre. Ok, ok, daqui a pouco o Eduardo Destre trazendo as informações, trazendo as informações do departamento de jornalismo da sua rádio mais, nós vamos trazer aqui pra você ainda, que hoje pela manhã, por volta de seis horas e trinta minutos da manhã de hoje, um funcionário de manutenção da Arena da Baixada em Curitiba, estava preparado para mais um dia de trabalho, quando foi abordado num ponto de ônibus e executado com vários disparos de arma de fogo, daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua rádio mais, agora são cinco horas e quarenta e dois minutos, cinco e quarenta e dois, o homem foi espancado e para garantir, os assassinos voltaram e efetuaram vários disparos contra o homem, aconteceu no bairro Pinheirinho durante o final da semana e daqui a pouquinho, baladeiro, pé, é, sai de casa pagando de bonitão no HD vinte, foi para uma balada em Curitiba e acabou preso, acontece que o carro que ele estava era um carro tomado em assalto durante um assalto em uma residência, daqui a pouco, todos os detalhes pra você e ainda, fotógrafo curitibano morre em acidente causado por conversão irregular na capital do estado, daqui a pouco, detalhes pra você e tem mais aqui, olha, assalto a lanchonete em São José dos Pinhais, termina com dois clientes baleados e mortos, de acordo com informações, o autor do crime seria apenas um elemento que estava armado com o revólver e depois de anunciar o assalto, ele teria efetuado disparos no interior da lanchonete, duas pessoas morreram na hora, daqui a pouco, todos os detalhes pra você, aqui no Plantão da Mais, edição desta segunda-feira, dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e quinze, boa tarde pra você, cinco e quarenta e três. Informação, Plantão da Mais, opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Olha, vamos aqui, vamos falar do tempo, vamos falar da temperatura, vamos destacar pra você agora como é que está o tempo e a temperatura em Curitiba, neste exato momento, na capital paranaense, onze graus, ponto sete décimos, um pouquinho a menos de doze graus, no litoral do estado do Paraná, temperatura neste exato momento, é de quinze graus, ponto dois décimos. Aí nós temos aqui, quinze graus, ponto nove décimos para Apucarana, Campo Mourão com dezessete ponto cinco, Cascavel com dezoito ponto cinco, Foz do Iguaçu com vinte graus centígrados, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão com dezoito ponto dois, Alapa doze ponto dois, em Londrina, neste exato momento, dezesseis ponto três, Maringá dezessete ponto nove, em Palmas, catorze ponto três, em Paranaguá, quinze ponto oito, em Pato Branco, dezoito ponto cinco, em Ponta Grossa, quinze ponto quatro, em Toledo, vinte graus centígrados, o Moarama, vinte e um graus, e União da Vitória com com quinze graus, ponto quatro décimos a temperatura, neste momento, nestas cidades, em Curitiba, eu volto a repetir pra você, onze graus, ponto sete décimos. Para o dia de hoje, nós tivemos céu nublado durante todo o dia, com chuviscos, no decorrer da tarde, já para amanhã, a previsão do tempo, de acordo com o CIMEPAR, é de que nós teremos uma manhã com pancadas de chuvas isoladas, durante a tarde, pancadas de chuvas isoladas, com a aparição do sol em algumas regiões de Curitiba e região metropolitana, uma máxima de dezoito graus, e uma mínima de doze graus. Aí, durante a noite, cai uma chuvinha fraca, durante toda a noite, é bom pra dormir, isso para o dia de amanhã, já na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, pancadas de chuvas isoladas, durante toda a tarde na capital paranaense, com temperatura máxima de vinte e três graus, e uma mínima de treze graus. O tempo só volta a ficar bom, realmente, na capital paranaense, lá por sexta-feira, quando teremos nebulosidade variável, com a aparição do sol durante todo o dia, entre nuvens, com temperatura máxima de dezessete graus, e uma mínima de dezoito graus, de acordo com o CIMEPAR. Neste momento, a capital do estado do Paraná, como eu já disse, registra onze graus, ponto sete décimos, está no ar, o plantão da mais, e a partir de agora, você pode participar comigo. Os nossos telefones estão ali, estão funcionando, já colocaram todas as linhas, ali Marcelão, está tudo ok? Tudo bit bit, dá para o pessoal ligar para a gente, tranquilo, na boa? Então, vamos lá, então, a trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, é o telefone aqui da sua Rádio Mais, para você entrar no ar comigo, para você participar com o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, trazer aqui a sua reclamação, a sua denúncia, deixar aqui a sua participação, confirmar a sua audiência conosco, trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, ok? Agora, se você quer passar um torpedinho, um WhatsApp, se você quer passar uma mensagem de texto aqui na sua Rádio Mais, aí então você vai fazer o uso do nosso celular aqui da Rádio Mais, é o noventa e dois oitenta e três mil cento e vinte, viu? Noventa e dois oitenta e três mil cento e vinte, é o nosso WhatsApp, o nosso torpedinho, a nossa mensagem de texto da sua Rádio Mais. Agora, se você preferir, você pode também entrar no Facebook do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, para isso, basta você entrar aí no seu Facebook, ali na barra, procurar pessoas, locais, coisas, enfim, e digitar ali, ó, Ricardo Alexandre Jabuticaba, vai aparecer ali a minha foto pequenininha, né? O negrão ali, carequinha e tal, aí você adiciona o Ricardo Alexandre, pede pro Ricardo Alexandre te adicionar, eu vou te adicionando e aí com certeza você vai fazer parte do nosso grupo de amigos também no Facebook, beleza? E a partir daqui a gente pode conversar também, você pode deixar aqui a sua opinião com relação ao programa, a sua reclamação, a sua denúncia, enfim, você vai trazendo aqui a sua participação comigo no Plantão da Mais, Plantão da Mais, jornalismo de verdade, com credibilidade, sempre falando a verdade, doa a quem doer, está no ar a edição desta segunda-feira, vinte e quatro de agosto de dois mil e quinze, boa tarde pra você, seja bem-vindo, cinco e quarenta e oito. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. São cinco horas e quarenta e oito minutos agora em Curitiba, cinco e quarenta e oito na capital do estado do Paraná, eu falava aqui, né, do Facebook e tem um pessoal aqui, rapaz, Adzabeba Zapona, olha só, olha o nome do lugar, hein, Conabo, Velo Etiópia, né, é, o pessoal, olha da onde que os caras pedem pra gente adicionar, bicho, da Etiópia, adicionei, tá adicionado, não sei se eu vou conseguir falar o teu nome completo, teu nome inteiro, é Biti Kan Aramoti, tá adicionado, tá adicionado, a partir de agora você faz parte do grupo de amigos do Ricardo Alexandre Jabuticaba, valeu? Muito obrigado pela audiência, você que está aí em Sabona, muito obrigado da Etiópia, legal, gostei de ver aqui, bacana, bacana mesmo. São cinco horas e quarenta e nove minutos, cinco e quarenta e nove, deixa eu falar pra você aqui o seguinte, olha, deixa eu começar o programa de hoje falando de uma coisa muito importante, que eu tenho o costume de dizer em todos os programas que eu faço, em todos os programas plantão da Mais, eu bato em cima dessa tecla, que é a Fito a Mais Saúde. Olha, gente, essa semana eu tive uma experiência incrível, incrível mesmo. Durante o final de semana, eu fui na casa de um amigo meu, o Lourenço, e o Lourenço, ele sofre com a doença, é, 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 bastante, é, é, incômoda na região dos ossos, né, ele tem problema, não se sabe ainda se é artrite, se é artrose, se é osteoporose, fato é que ele tem dores e mais dores nos ossos, principalmente nas pernas e nos braços. Segundo o meu amigo Lourenço, é, 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 tem dia que ele acorda e não consegue nem firmar a perna no chão, de tanto que dói, cara, a região das pernas, e câimbra uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí eu conversando com ele, ele falou pra mim, Ricardo, eu comprei o ômega 3 que você sempre tá falando lá no rádio. Falei, ai meu Deus do céu, tomara que tenha feito efeito, né. Aí ele falou, Ricardo, fazem dois meses que eu tô tomando o ômega 3 e diminuiu sensivelmente as dores que eu vinha sentindo nas pernas e nos braços. Ele falou, se eu disser pra você que hoje eu não sinto mais dores nas pernas e dores nos braços, eu vou tá mentindo pra você, porque eu ainda sinto dores nas pernas e dores nos braços, né. Mas as câimbras que eram constantes, isso acabou. E as, as dores que aconteciam todos os dias, isso também tá reduzindo e sensivelmente, eu tô até assustado com o que está acontecendo, é, é, por eu estar tomando o ômega 3. Fazem dois meses que ele tá fazendo o tratamento, hein. Dois meses que ele está fazendo o tratamento com o ômega 3, que é um produto natural, é um produto com exclusividade da sua Fitomai Saúde. Fiquei muito contente de ouvir o meu amigo Lourenço contando a história pra mim. Inclusive, até na hora eu pensei, puxa, se eu tivesse um gravador aqui agora, se eu tivesse com o meu celular, aquele que grava áudio aqui agora, eu ia gravar o testemunho dele pra mostrar pra vocês aqui na sua Rádio Mais, o que acontece com quem faz o tratamento corretamente com os produtos naturais da Fitomai Saúde. Se você ainda não tem, não perca mais tempo, pega o telefone, liga pra Fitomai, 384-8400. 384-8400. Eu contei aqui já a história de um amigo meu que teve uma chance, teve uma oportunidade na vida, ele não tinha nada, nem ele, nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, eram pobre, mas pobre daqueles pobres mesmos, sabe, que trabalhavam hoje pra pagar o que comeram ontem. Tinham que correr atrás todo dia. Hoje, graças a Deus, eles vêm, pode-se dizer que são uma família muito rica, muito rica. Fazenda, eles têm duas. Tem casa na praia aqui no litoral paranaense, tem casa na praia do litoral de Camboriú, em Camboriú e Santa Catarina, tem praia, tem apartamento no Rio de Janeiro em Copacabana. Hoje, eles estão por cima da carne seca. Inclusive, quando eu contei a história dele aqui, ele disse que ouviu, ele estava ouvindo o Ricardo Alexandre de Abuticaba, ele falou, ai, ainda bem que você não falou meu nome, Ricardo, a única coisa que eu quero é que não fale o meu nome. Mas, eu contei a história aqui do pai dele, né, o pai dele, não tinha nada, 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 nada na vida. E tinha saúde de ferro. A saúde do homem era uma saúde de ferro. Era comum, era normal, todos os dias encontrar ele fazendo suas caminhadas, andando de bicicleta, ia nos campos de futebol no final de semana, campinho de vila aí, da suburbana, ia lá prestigiar o futebol do pessoal e tal. Hoje, gente, infelizmente, está em cima de uma cama, não tem saúde pra nada. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro que não acaba mais. Mas a saúde, ele não tem nenhuma. Então, é isso que eu digo pra você, não adianta você ter um monte de dinheiro e não ter saúde. Você tem que, primeiramente, ter saúde. Se você tiver saúde, você vai ter como aproveitar tudo que você adquirir na sua vida. Seja pouco, seja bastante, seja do jeito que for. Você vai ter dinheiro pra... Realmente ficou bom esse estúdio aqui, beijo. Realmente ficou bom esse estúdio. Tudo isso aí que você está fazendo, essas voltinhas com a cadeira que você está dando, está saindo tudo aqui no ar. Está saindo tudo no ar. Olha aí. Está vendo? Se eu pegar uma folha de papel, olha lá. Está vendo? Está saindo tudo no ar. Longe, longe do microfone. Então, para você ver a qualidade que está aí essa mesa de som. Então, vai devagar. Ou você fica sentado, ou bem você fica de pé. Você que resolve o que você quer fazer na sua vida. Está bom, Vê? O gordinho, a hora que chegar, você coloca o gordinho lá para fora. Para fora do estúdio, o gordinho. Né? Vai ficar só nós dois aqui hoje no bit-bit. Então, é o seguinte. Bim, bit-bit. Então, é o seguinte. Como eu estava falando para você, né? Da Fito Mais Saúde. Isso é para dar uma descontraída no clima. Então, é o seguinte. A Fito Mais Saúde, ela traz para você a oportunidade de ter saúde para aproveitar as coisas boas da vida. Então, se você não pegou o telefone ainda, pega agora, ligue no 384-8400. Eu garanto para você que você vai estar levando para casa produtos de qualidade, produto que realmente vai fazer bem para a sua saúde. São produtos 100% natural. Eu, Ricardo Alexandre do Jabuticaba, estou indicando para você porque eu também faço uso desses produtos e para mim deu tudo certo. Graças a Deus, eu uso o ômega 3 porque eu tinha muitas câimbras, não sinto mais essas câimbras. Eu uso o Guaraná Peruano Power porque eu andava esualepado, eu andava cansado, jogado pelos cantos. Agora eu tenho energia para fazer tudo o que eu preciso durante o dia e ainda sobra energia para a noite, filho. Sabe como é que é, né? Homem que é homem e mulher que é mulher não pode deixar o negócio pererecar, não é verdade? Então, sobra energia para a noite também. Mas, ô, Ricardo, isso é coisa que se fala no ar, mas é verdade, gente. Está escrito lá, ó, Guaraná Peruano Power, o verdadeiro Viagra natural. Ele te dá energia para tudo que você quiser e mais um poquito durante a noite. Então, não perca mais tempo, compre você também o seu Guaraná Peruano Power. Você encontra os produtos da Fito Mais no telefone 384-8400. E tem promoção para você, viu? Você comprando agora os três produtos da Fito Mais. Você comprando o trio de ferro da Fito Mais, o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3, você vai levar para casa outros três produtos da Fito Mais Saúde. Você pode escolher, inclusive, viu? Se você quiser mais um Guaraná Peruano, pode ser. Se você quer mais um Ômega 3, pode ser, não tem problema nenhum. A Fito Mais ali tem várias formas de fazer com que você encontre a melhor promoção possível, encaixando aí os três produtos que você vai levar inteiramente grátis. Agora tem um detalhe, viu? O mais importante de tudo, você pode parcelar suas comprinhas na Fito Mais Saúde, pagando em seis vezes, sem juro nenhum, no seu cartãozinho de crédito. Quer ver só? A promoção está mantida para esta semana, a minha amiga Carol vai confirmar isso pra gente. Alô, Carol, boa tarde pra você, Carolzinha. Boa tarde, boa noite, Ricardo, boa noite pra você que tá na escuta aí do plantão da Mais. Tudo bom, Carol? Você tá faceira e feliz da vida? Todos os dias. Que bom, Carol, que bom. Carolzinha, me diz uma coisa, nós temos aí o Ômega 3, o Licomune e o Guaraná Peruano Power. Juntos, eles formam o trio de ferro da saúde. Se as pessoas ligarem agora para o trinta oito quatro oito quatro zero zero e pedirem o trio de ferro da saúde, o que é que acontece, Carol? Vai levar o quarto frasco inteiramente grátis, que escolher, pode escolher outro Guaraná, outro Licomune, você quem escolhe, além disso, leva mais o frasco de Ômega 3 e mais um presente da linha Beleza Saúde. Opa, que beleza, então vai comprar três e vai levar seis pra casa, Carol? Isso mesmo, o pagamento é facilitado, Ricardo. Opa, que beleza, agora me diz uma coisa, Carol, esse pagamento facilitado, ele é parcelado em seis vezes, é verdade? Seis vezes e sem nada de juros. Opa! E a entrega é totalmente grátis aí na porta da sua casa, tá chovendo, tá só, Fito Mais, leva pra você e você não paga por isso. Bom, não tem como ficar sem os produtos da Fito Mais, minha gente, você vai comprar três, vai levar seis, pagando apenas o preço de três. A parcela, a parcelinha, ela é facilitada pra você em seis vezes no seu cartãozinho e ainda tem entrega gratuita. Ô, meu irmão, tá esperando quem? Saúde é coisa séria, rapaz. Ou você cuida da sua saúde ou não vai poder aproveitar as coisas boas da vida. E pra aproveitar tem que ligar onde, Carol? Trinta oito quatro oito quatro zero zero. Trinta oito quatro quatro oito quatro zero zero. Carolzinha, boas vendas e bons negócios pra você aí na Fito Mais. Abraço. Beijo e abraço, tchau, tchau. São cinco horas e cinquenta e nove minutos agora em Curitiba. Cinco e cinquenta e nove na capital do estado do Paraná, então é isso aí, viu? Não perca mais tempo. Ligue agora para o trinta oito quatro oito quatro zero zero Fito Mais Saúde, ter a solução pra você poder aproveitar as coisas boas da vida. Tendo saúde, meu irmão, você vai aproveitar tudo o que você quiser. Então, não perca mais tempo, acredite no Ricardo Alexandre, o Jabuticaba e ligue no trinta oito quatro oito quatro zero zero. Olha, são cinco horas e cinquenta e nove minutos agora em Curitiba, cinco e cinquenta e nove. Eu quero confirmar aqui a audiência das pessoas que estão participando com a gente através do Facebook, o nosso querido Vinícius Quetz Lorenzi, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Opa, grande Vinícius Quetz Lorenzi, ele está dizendo aqui que o som da Rádio Mais está um tesão. Mais! Opa, que maravilha! Opa, eita, que maravilha, hein? Ó, Ricardo, tá muito mais limpinho do que antes o som, tá uma maravilha, cara, dá pra ouvir muito bem, pela internet, tá saindo cem por cento, sonsaço da Rádio Mais. Valeu, Vinícius! Obrigado, obrigado pelo carinho. Quem mais está com a gente aqui é o nosso Bruno H, é isso? Bruno H, nosso querido Bruno H, também acompanhando o programa Plantão da Mais. Obrigado, Brunão, obrigado pela audiência. Nosso querido Tarso Trevisan. Alô, Tarso Trevisan. Um abraço pra você, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É, oi Ricardo Alexandre, é o Luiz Fernando Fontana, do bairro Cajuru. Manda um abraço pra minha mãe, a dona Terezinha Quetz. Eu preciso de um celular com TV. Quem tiver preço, é, quem tiver preço, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Você quer que divulgue o teu WhatsApp no ar aqui, ô Luiz Fernando? Tem que passar aqui confirmando pra mim, viu? É, com preço bom. Então passa aqui, ó, Luiz Fernando, passa pra mim aqui no, no Facebook, né? Se pode divulgar o teu telefone no ar. É, uma vez divulgado, não pode voltar atrás, né? Eu sempre tô muito cuidado, é, eu sempre tô muito cuidado na hora de divulgar o telefone no ar, porque sempre tem aqueles caras que ligam pra encher o saco, né? Pra charupear a cabeça, né? Então, aí, é, é, é complicado, é complicado. Vamos fazer o seguinte, ô, 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 ô Luiz, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui, ó, o Luiz Fernando Fontana, do bairro Cajuru, em Curitiba, ele tá pedindo, é, é, ele tá querendo saber se tem alguém que tem um telefone celular que tenha TV, é isso? Além de celular, tem que ter TV, né? Se você tem esse celular pra vender, você pode entrar no Facebook do Ricardo Alexandre, passar aqui o recado, ou você liga aqui na sua rádio mais, deixa o recado com o nosso querido Marcelo Rodrigues, e depois o Marcelo, é, é, passa, né, a informação pro Luiz, é, Fernando Fontana, beleza? Esse negócio de deixar telefone no ar, eu sou meio contrário a esse tipo de coisa, sabe? Eu trabalhava numa rádio uma vez, não vou aqui falar o nome da rádio, mas eu apresentava um programa em que as pessoas se conheciam através da rádio, né? Então, você, pessoa ligava lá, eu sou moreno, tenho olhos isso, tenho cabelo aquilo, tenho o corpo assim, tenho o corpo passado, quero conhecer pessoas cuidar disso, pessoa cuidar daquilo. E a pessoa deixava o telefone no ar, deixava o telefone no ar. E aí, tinha sempre os maníacos, né? Sempre tinha os maníacos, assim como tinha os maníacos, tinha também as maníacas, né? Além dos maníacos, tinha as maníacas também, né? E aí começava aquele negócio, rapaz, perseguição, instição de saco e pessoa, é, é, falando isso e falando aquilo e aí um dia ligou um cara na rádio, rapaz do céu, mas brabo, brabo. Então, vocês divulgaram meu telefone na rádio e agora isso e agora aquilo e eu não aguento mais e mas peraí, colega, quem foi que pediu pra divulgar teu telefone? Como é que o telefone foi divulgado? É, eu liguei aí, mas eu não imaginava que fosse assim e tá, ô camarada, a gente divulga o telefone, o que vai acontecer daí pra frente? Problema seu, filho, entendeu? A gente divulga o telefone, o que vai acontecer daí pra frente, problema é seu. Então, por isso que eu falei aqui pro nosso querido Luiz Fernando, é, Fontana, pra gente evitar, é, Luiz, de 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 tá passando telefone no ar, não é verdade? De repente começa um te encher o saco, começa a ligar, aquela coisa arada toda. Então, se alguém tiver o telefone com TV pra vender, entra em contato com o Ricardo Alexandre através do Facebook ou aqui na nossa rádio mais e nós passamos, então, pro nosso querido Luiz Fernando Fontana, lá no bairro do Cachuru. Valeu, Luiz, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, beijo e abraço. tudo bom, dona Juliana, a senhora está bem? Beleza, belezinha, Juliana Souza acompanhando também a sua rádio mais aqui em São José dos Pinhais. Boa tarde, amigo Ricardo Alexandre, eu e a Andressa estamos como sempre na escuta, abraço a todos da rádio mais e aos ouvintes que acompanham todos os dias também. É o nosso querido Milton Dauke, alô Milton, aquele beijo, aquele abraço no seu coração, beijo e abraço no coração da sua esposa, a dona Andressa Dauke, muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pela audiência, viu? E eu não esqueci não, hein? Não esqueci não, que vocês postaram ali um pratão de macarronada gostoso, né? E convidaram o Ricardo Alexandre pra ir comer macarronada aí, não esqueci não, viu? E o Marcelo quer ir junto, é, o Marcelo quer ir junto. É, o Rosalvo Amaro do Santa Quitéria quer saber a respeito do décimo terceiro para os aposentados. Ô, Rosalvo, a presidente Dilma resolveu abrir a mão, rapaz, agora a partir de setembro, viu? A partir de, é, a partir de setembro está confirmada aí a antecipação do décimo terceiro salário para os aposentados, vai acontecer em parcela, mas já está, né? Confirmado aí para os aposentados, a antecipação da, das parcelas aí do décimo terceiro salário, né, Marcelo? Já tá, é, 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 confirmado. Quem nos traz a informação é a nossa, é, Larissa Mantovã, que direto da nossa agência de notícias, ela que nos traz aí a informação com relação a antecipação, né, das parcelas do décimo terceiro salário para os aposentados, isso deve acontecer já a partir do mês de setembro, a princípio não ia ter, né? Mas aí depois, sob uma forte pressão, aquela coisa, nada toda. Brasil! A presidente Dilma resolveu voltar atrás e agora ela vai mandar depositar a grana para os aposentados. Coloca no ar a Larissa Mantovã. O Ministério da Fazenda confirmou neste fim de semana que vai parcelar a antecipação do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do INSS. Conforme anunciado, a primeira parte será liberada em setembro e a segunda acreditada na folha de outubro. No mês de dezembro, será pago normalmente o restante do benefício. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, é contra o parcelamento. O presidente licenciado da entidade, José Innocentini, afirma que a categoria pede no Supremo Tribunal Federal a antecipação total em setembro. Não concordamos com a administração do governo dar incentivo do dinheiro da Previdência Social e sem uma produção de tesouro para manter a arrecadação da Previdência Social. A esperança que nós temos passacional deve sair com a posição do Supremo favorável a pagar. Desde dois mil e seis, os aposentados e pensionistas recebem a antecipação no fim de agosto e início de setembro. Neste ano, o governo alegou que devido à queda na arrecadação, não conseguiu liberar cinquenta por cento do décimo terceiro dentro do prazo. Segundo o Ministério da Fazenda, o pagamento das parcelas envolve cerca de quinze bilhões e novecentos milhões de reais. Agência Rádio Web, catorze anos, informação que constrói cidadania. De Brasília, Larissa Mantová. Valeu Larissa, valeu, muito obrigado pelas suas informações, então está aí, né? A partir de setembro agora vai rolar aí a parcela do décimo terceiro salário, o adiantamento, né? Que os aposentados tanto estavam esperando. Agora são seis horas e oito minutos na capital do estado, seis e oito na capital paranaense, nós estamos aqui, ó, com o plantão da Mais, jornalismo de verdade, com credibilidade, hein? Deixa eu trazer aqui pra você, hoje pela manhã, o funcionário de manutenção da Arena da Baixada, foi assassinado no ponto de ônibus, quando ele se preparava pra embarcar num coletivo e se dirigir ao seu local de trabalho, como costumava fazer, todas as manhãs. Um homem de trinta e oito anos, que segundo a família, era funcionário de manutenção na Arena da Baixada, campo do Atlético Paranaense aqui em Curitiba, foi assassinado com vários tiros de pistola, no início da manhã de hoje, segunda-feira. O crime contra Odaíro José da Silva, aconteceu no bairro Queimados, no município de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. O guarda municipal Locóvis, que atendeu ao local de morte, disse que, segundo a família, o homem trabalhava na manutenção do campo do Atlético e não tinha passagens pela polícia. Ele estava em um ponto de ônibus para ir até o seu local de trabalho, ou seja, vir de Mandirituba para Curitiba, quando acabou sendo perseguido e morto. Ainda não se tem informações sobre a autoria do caso, porém, a delegacia de Fazenda Rio Grande, que é comandada, que é responsável ali pelo município de Mandirituba e também Agudos do Sul, está investigando o caso. O detalhe que intriga a família é que o homem não tinha brigas, não tinha broncas, não estava reclamando nos últimos dias de absolutamente nada. Não comentou com a família nenhum problema que ele tivesse tido que, de repente, pudesse levar à sua morte. Inclusive, os familiares estão desconfiados que ele pode ter sido vítima de um crime por engano, ou seja, teriam matado a pessoa errada. O crime não seria contra o Daíro José da Silva. Pode ser que o autor ou autores tenham se enganado, de acordo com a família. Fato é que a delegacia de Fazenda Rio Grande, responsável ali pelo município de Mandirituba, está investigando o caso e a polícia promete aí novidades. Nas próximas horas, nós vamos acompanhar este crime que aconteceu em Mandirituba. Que coisa, hein, rapaz? O cara saiu de casa de manhã cedo pra ir trabalhar, né? O cara saiu de casa de manhã cedo pra ir trabalhar e, de repente, acaba assassinado com vários tiros no ponto do ônibus, hein? Que coisa, hein? São seis horas e dez minutos agora em Curitiba, seis e dez. Antes do intervalinho comercial, deixa eu ir ao nosso departamento de jornalismo, deixa eu trazer as informações com o nosso Eduardo Destre. Vamos lá, Eduardo. Ricardo Alexandre, os municípios de Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, estão na lista das cidades que mais demitiram em dois mil e quinze. Apontam dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o Caged, divulgados na última sexta-feira, dia vinte e um. A capital aparece em décimo segundo lugar no ranking de demissões. Ao todo, foram fechadas dez mil duzentas e cinquenta e três vagas entre janeiro e julho. Já o município de São José dos Pinhais aparece na quinquagésima colocação, no ranking geral, com o fechamento de três mil trezentos e quarenta e sete vagas. Da central de jornalismo da Rádio Mais, Eduardo Destre. Ok, Eduardo, obrigado pelas suas informações. Olha aqui, ó, pressionado, Michel Temer, vice- presidente do Brasil, deixa a articulação política do governo. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira a presidente Dilma Rousseff. Gesto é encarado por PMDBistas como um aceno a oposição. O vice-presidente da república, Michel Temer, informou nesta segunda-feira a presidente Dilma Rousseff que não vai mais ser responsável por discutir com aliados a liberação de emendas e a nomeação de cargos no segundo e terceiro escalões do governo federal, o que na prática o afasta da articulação política do governo. Temer assumiu a função de articulador em abril como uma esperança de pacificação da rebelde base aliada no Congresso, função que os antecessores Pepe Vargas e Ideli Salvate não conseguiram exercer. No entanto, após problemas com a equipe palaciana e a própria Dilma Rousseff, o PMDBista entregou o cargo. Em reunião com a presidente Dilma, nesta segunda-feira, Michel Temer afirmou que deixa o varejo da articulação, mas segue em frente na macro-política, participando das reuniões semanais, da coordenação política. Oficialmente, o argumento para o afastamento do vice-presidente é a conclusão da votação das medidas de reajuste fiscal no Congresso. Ou seja, o Michel Temer já está começando a tirar o corpo fora. Essa que é a verdade. Está começando a tirar o corpo fora. O pior covarde é aquele que abandona o barco quando começa a entrar água, filho. Quer dizer, enquanto o barco está bonitinho, enquanto o barco está todo lapidadinho, certinho, não tem furo nenhum, todo mundo quer sambar ali dentro. Todo mundo quer velejar, todo mundo quer passear em alto mar. Não é verdade? Aí quando começa a entrar um pouquinho d'água, né, começa a vir água da direita, se bem que no barco da Dilma não é um pouquinho, é quase um oceano, né, mas tudo bem. Começa a entrar uma aguinha aqui, outra ali, aí o cara já, opa, pera aí, pega uma boia, coloca no pescoço e, ó, pernas pra quem te quer, tá? Então, tá começando, né, Dilma, tá começando a ver agora quem são e quem não são seus parceiros de verdade, né? O Michel Temer disse que a articulação política pra ele já deu. A partir de agora, a Dilma que jogue a banana na mão de outra pessoa, de acordo com o vice-presidente Michel Temer, não é? Isso não quer dizer que ele está saindo da presidência, da vice-presidência da república. Não, ele continua sendo vice-presidente, né? Ele continua sendo vice-presidente. O que ele está deixando de fazer é a articulação política, ou seja, conversar com a base, né, aliada e também com a base de oposição, né? Ele está deixando de fazer aquela conversação pra poder manter a ordem do governo. Mas, deixar de ser vice-presidente, isso, por enquanto não, ele não pensa, pelo menos por enquanto, em fazer isso. São seis horas e quatorze minutos, quem me passou a informação aqui, né, foi o nosso querido Vinícius Ketslorese, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele vai pegando as informações via internet, essa informação foi lançada agora à tarde pelo site da Veja, né, o blog da Veja é quem lançou este, esta notícia, e o Vinícius já está nos passando aqui em primeira mão. É, Neiva Robert, alô Neiva, beijo e abraço no seu coração, muito obrigado pela audiência, viu Neiva? Quem mais está com a gente aqui, ó? É a nossa querida Aparecida Souza, alô Aparecida, beijos e abraços no seu coração, muito obrigado pelo carinho, viu? Oi, boa noite, Ricardo Alexandre Jabuticaba, tudo bem com você? Aqui é a Aparecida Souza, Estou acompanhando o programa Plantão da Mais, valeu Aparecida? Obrigadão, viu querida? Muito obrigado pela audiência. Alô Ricardo, boa noite pra você, boa noite a todos, Souzaço Forte da Rádio Mais, chegando aqui no radinho na minha casa, sabe onde que eu estou? Estou aqui nos Campos Gerais, é o Douglas, manda beijos e abraço pra mim e pra minha irmã Flaviana, valeu Douglas, beijos e abraço pra você, um abraço pra Flaviana, a sua irmã, muito obrigado pela audiência, Souzaço Forte da Rádio Mais, chegando na região dos Campos Gerais. Quem mais está com a gente aqui? Ricardo Alexandre, boa tarde pra você. Hoje eu vi uma postagem sua no Facebook, dizendo que você é candidato a vereador em Curitiba e que vai trabalhar pela nossa saúde. Eu vou pedir para a minha mãe, que é muito religiosa, fazer uma oração por você, pra que te dê forças, paciência e saco pra aguentar a malandragem, você não vai encarar coisa fácil não, meu irmão, mas pode contar sempre comigo, eu estou na audiência e estou com você para o que der e vier, é o seu amigo de todos os dias, o Sandro Lineu, é aqui do sítio cercado, valeu Sandro Lineu, obrigado pela audiência, viu queridão? Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, tá bom? Não é nada certo ainda, viu Sandro? Mas, se Deus quiser, né, a gente vai trabalhar por saúde pública, coisa que muitos deveriam estar fazendo e não estão fazendo, né? Aliás, eu queria saber por que a gente liga na Câmara Municipal, pede pra falar com um determinado gabinete, eles passam pra outro gabinete, aí aquele gabinete passa pra outro gabinete, aí aquele outro gabinete passa pro outro gabinete, aí passa pro, sabe, até chegar no gabinete que a gente quer, é triste, rapaz, não é fácil, não, viu? Eu tô tentando falar lá com a Noêmia Rocha, eu precisava entrevistar essa mulher no ar, tem um monte de perguntas aqui que chegam pra gente com relação à saúde pública municipal, e a informação que me passaram é de que a Noêmia Rocha é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Curitiba, então sendo presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Curitiba, ela pode responder uma série de perguntas que nós temos pra fazer, né? E eu gostaria de fazer essas perguntas à nossa querida Noêmia Rocha, se ela puder me atender, eu agradeço, tô tentando falar no seu gabinete, não consigo, né? Passa pra um que passa pro outro, com o outro passa pra um e quando eu vejo a ligação cai e a gente não consegue manter um contato, mas se Deus quiser, essa semana vai dar certo, semana passada inteira não deu, mas essa semana eu espero que dê certo, tá bom? São seis horas e dezoito minutos agora em Curitiba, seis e dezoito na capital paranaense, nós vamos pro intervalo comercial e já já na sequência eu quero trazer aqui pra você, ó, outras broncas que movimentaram o setor policial, inclusive, eu quero falar mais pra você a respeito de saúde, principalmente a saúde pública municipal em Curitiba, que não está nada bem, daqui a pouco detalhes aqui na sua Rádio Mais, agora seis e dezoito, você continua comigo, eu vou ali e volto já já. Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Torres Auto Peças, peças novas e usadas para o seu carrão nacional importado. Precisou de peças? Ligue três três meia meia quarenta e três dezessete. Três três meia meia quarenta e três dezessete. Torres Auto Peças, melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência. Torres Auto Peças, Avenida Comendador Franco, número quatro mil quinhentos e vinte e um, bairro Uberaba, em Curitiba. Telefone três três meia meia quarenta e três dezessete. Reinalda Ramos, moradora em Colombo, região metropolitana da capital e seu marido José, tomam já nove anos, o melhor energético natural do mercado, o Guaraná Peruano Power, dona Reinalda, tinha depressão profunda, abandonou o Tarja Preta e agora, toma o energético natural, Guaraná Peruano Power, exclusividade de Fito Mais, ouça você. Oi, eu tava feio, então eu já não tinha vontade de fazer nada mais. Ah, mas agora melhorou tudo, Deus o livre. Pra mim foi um mil maravilhas. Eu cuido minha casa e cuido na casa da minha filha e eu tomo, meu marido também toma e ele tá, eu odeio pra ele também dê uma boa melhora. Bastante gente, meus vizinhos, que tudo já compraram. Vale a pena tomar o Guaraná? Vale a pena e demais até. Ouviu só, o que é que você está esperando? Você que tem os sintomas da depressão, anda cansada fisicamente, não dá conta do serviço diário? Ligue agora pra Fito Mais, trinta oito quatro oito quatro zero zero. Anote aí, trinta oito quatro oito quatro zero zero. O trabalho do governo federal avança em São José dos Pinhais. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria de nove mil famílias no município. Na saúde, trinta e cinco mil pessoas recebem medicamentos gratuitos para asma, hipertensão e diabetes e duas UPAs estão em funcionamento. Na educação, para dar mais atenção às crianças e tranquilidade para os pais, estão garantidos recursos para treze creches, dez já foram construídas. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa a Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, informação, plantão da mais, opinião, plantão da mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e vinte e dois minutos agora em Curitiba, seis e vinte e dois, na capital paranaense. tá complicado, tá complicado. Eu tava tentando mandar o negócio aqui pela internet, mas não tá dando, não tá dando, não tá salvando o link, não sei se é alguma coisa, alguma besteira que eu fiz ou não, mas não tem problema não. Vamos continuar aqui, ó. Juliana Souza, já falei da Juliana, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa Vanilde Pedroso, alô Vanilde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa Claudete Nascimento, acompanhando o programa, sabe aonde não? Sabe aonde que ela tá acompanhando o programa? A Claudete Nascimento? Lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Muito obrigado aí a Claudete Nascimento, pela audiência, obrigado pelo carinho, né, da nossa querida Claudete Nascimento. Nossa querida Tânia, alô Tânia, beijo e abraço no seu coração, obrigado pela audiência, aí na Vila São Pedro, muito obrigado pelo carinho. Nosso querido Maurício, alô Maurício, beijos e abraço pra você, obrigado pela audiência aí no Santa Cândida. Quem mais está com a gente aqui? É o Luiz Vinícius, Luiz Vinícius está acompanhando a gente, boa tarde Ricardo, gosto muito do seu programa e principalmente quando você fala a verdade, doa a quem doer, sou seu fã desde a época que você trabalhava com o Alborguete na Rádio Colombo, desde aquela época eu venho acompanhando você no rádio, a última rádio que você estava antes de trabalhar na Rádio Mais, era a Rádio TFM, lá eu acompanhava você todos os dias também, um abraço e um beijo no seu coração, é o Luiz aqui do Osternak, valeu meu irmão, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, aliás, a Vila Osternak na região ali, do sítio cercado, Umbará, Ganchinho, aquela região, nós temos uma audiência muito boa, viu? Muito obrigado aí ao povo do do sítio cercado, do Osternak, do Umbará, do Ganchinho, do Tatuquara, do Rio Bonito, do Campo do Santana, a nossa querida Rita Zapala, o nosso querido Antônio Machado, muito obrigado, viu, pela audiência de todo o pessoal aí da região sul de Curitiba, obrigado mesmo pelo carinho de vocês, viu? No município de Pinhais, a nossa querida Claudete, já falei da Claudete, a grande Claudete, que hoje à tarde me passou, é, o WhatsApp, né? Me passou ali no WhatsApp, é, do Ricardo Alexandre, que ela estava em casa, tava muito frio, então ela tava deitadinha, encolhidinha, né? Parecia aquele esgorazinho de madeira, assim, bem encolhidinha, deitadinha. Ah, vida boa, hein, Claudete? Vida boa, quem me dera pudesse, né? Quem me dera, eu pudesse, viu? É, quem mais está confirmando a audiência? Lourdes do Pinheirinho, Ricardo, eu estou na escuta, manda um abraço aqui pra nós, é a Lourdes do Pinheirinho, obrigado, viu, Lourdes? Obrigado pelo carinho. O Sandro do Campo Cumprido, Jabuticaba, estamos na escuta, abraço pra você e toda a equipe, aliás, um abraço pro meu amigo Marcelo, o Brad Show, valeu Marcelão, beijo e abraço no seu coração também, viu? É, Sandro do Campo Cumprido, valeu Sandrão. É, Silva do Fazendinha confirmando a audiência, dá uma cacetada nesses aí pra nós, Jabuticaba, é, taca-lhe o pau, taca-lhe o pau, valeu, muito obrigado aí o Silva do Fazendinha, valeu Silva, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, é, eu estava falando de saúde pública, municipal, é, a prefeitura municipal de Curitiba, é, eu não sei porque que o prefeito tem assessoria de imprensa, né? Não sei pra que que serve a assessoria de imprensa da prefeitura municipal de Curitiba. É, nós estamos falando, 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 não mandaram uma nota, não mandaram nada, explicando até agora, porque é que está faltando medicamentos básicos, eu não estou falando de medicamentos caros, eu estou falando de medicamentos básicos, como por exemplo, paracetamol e dipirona. O que é que está acontecendo aí, hein, prefeito? O senhor não veio com cascata no meu ouvido dizer que o senhor não está arrecadando, porque Curitiba arrecada milhões, bilhões, todos os meses. Agora, se não tiver dinheiro pra comprar medicamentos básicos pras unidades de saúde, aí o senhor me desculpe, prefeito, aí o senhor me desculpe, mas eu volto a dizer que o senhor está muito mal assessorado. Ou, ou, eu vou ter que concordar quando dizem que o senhor não tem condições de governar a nossa cidade de Curitiba. Faltar de pirona e faltar paracetamol em unidade de saúde, prefeito, isso é imperdoável, isso é um erro que não tem como perdoar. Isso é o básico, prefeito, isso é o básico, isso é a coisa que, sabe? Isso é coisa que o senhor tem que tirar de letra. Agora, a sua assessoria de imprensa, o senhor me desculpe, mas está colocando o senhor em maus lençóis também, porque essa assessoria que o senhor tem aí não funciona. Os dois, um. Ou o senhor troca a todo mundo, ou o senhor entra dentro da sala, dá uma porrada na mesa e vai na velocidade de seis do CREO. CREO em todo mundo. Porque a assessoria de imprensa, na minha opinião, me perdoe, me perdoe, mas a assessoria de imprensa, quando uma emissora de rádio fala alguma coisa, ela já de pronto, pega o telefone, liga e fala, nós estamos enviando no e-mail de vocês, estamos enviando via fax, nós estamos enviando via correio, via o diabo que o carrega, nós estamos enviando uma resposta para vocês aí, para que vocês passem para o povo que está ouvindo a rádio. Agora, a assessoria de imprensa do senhor, prefeito Gustavo Fruitt, tira a Rádio Mais para Locke, essa que é a verdade. Eles estão tirando a Rádio Mais, o Ricardo Alexandre, o Ricardo Chab, todos os colaboradores aqui da rádio, estão tirando a gente para Locke. Eles acham que nós não temos audiência. Eu acho que eles pensam que a Rádio Mais é uma rádiozinha de quinta categoria. Eu acho que eles pensam que a Rádio Mais é uma rádiozinha qualquer. Só para vocês saberem, a Rádio Mais é uma das dez mais ouvidas em todo o estado do Parará. Não vou falar nem a nível de Curitiba, mas é uma das dez mais ouvidas no estado do Paraná. E o programa plantão da mais Prefeitura de Curitiba, se vocês não sabem, fique sabendo. Nesse horário, das cinco e meia às sete da noite, briga primeiro, segundo, segundo, primeiro lugar. Mais! Hã? Então mais amor, menos confiança. Mais respeito, que aqui não tem moleque trabalhando, não. não é pra mim que vocês têm que responder. Se vocês quiserem responder o Ricardo Alexandre, bom. Se vocês não quiserem, tô cagando, tô andando pra vocês. Agora, o povo de Curitiba que ouve a Rádio Mais, pra eles vocês têm que dar uma resposta. Porque quem paga o salário que vocês ganham, pra não fazer piscirica nenhuma, dentro da Prefeitura de Curitiba, é o povo. Então respeitem o povo. Tenham o mínimo de respeito pelo povo. Não querem respeitar o Ricardo Alexandre? Tô caindo andando pra vocês. E não adianta ficar me ligando aqui, pra chamar em reuniãozinha, e mando tudo vocês e a merda, rapidinho. É rapidinho pra fervem o pau da goiaba com vocês. Não adianta vir com papinho de, ah, porque a gente entra com processo, porque direito existe. Ah, direito cacete, rapaz. Direito cacete, rapaz. Primeiro vocês trabalhem, que é o trabalho de vocês, que é a obrigação de vocês a trabalhar. Depois vocês vêm falar em processar. Depois vocês vêm falar em pedir direito de resposta. Depois vocês vêm me encher o saco. Primeiro vocês trabalhem. Aí depois a gente começa a conversar. Né? Aí, ó. Tem mais uma reclamação aqui, ó. É, Ricardo, boa tarde. Boa tarde. É, meu nome é João Moura. Moro aqui no Vila Oficinas. Outro dia fui na no, na unidade de saúde do Vila Oficinas, levar minha filha. Pediu o paracetamol, que o médico receitou, eles disseram que não tinha. Estava em falta na farmácia. É um absurdo. Pago o imposto e nem o remédio que eu tenho direito a prefeitura me dá. Aí, ó. É o João Moura que tá falando. Não é eu não, vi. Não é o Ricardo Alexandre que tá cobrando vocês. Eu estou cobrando, sim. Porque eu tenho que passar aqui o recado que o nosso ouvinte nos passa. Agora, a saúde pública municipal em Curitiba, eu nunca vi uma saúde tão desleixada que nem essa saúde pública municipal de Curitiba. tenho nada contra o prefeito Gustavo Fruitt. Outro dia me ligou aqui um rapaz e perguntou se eu tinha uma, se era pessoal a minha bronca com o Gustavo Fruitt. Eu vou dizer uma coisa pra você, colega. O Gustavo Fruitt, eu vi ele duas vezes na minha vida. Uma vez foi na campanha pra prefeito e a outra vez, faz muitos anos atrás, eu encontrei ele numa oportunidade, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, eu estava acompanhando o Alborguete, ele parou pra cumprimentar o Alborguete, os dois conversaram e nessa conversa acabou rolando ali um aperto de mão entre eu e o Gustavo Fruitt. Então, eu nem conheço o Gustavo Fruitt pessoalmente. Não é meu amigo, eu também não sou amigo dele, não tenho nada contra ele, acredito que ele também não tenha nada contra a minha pessoa. Agora, que é a pior administração que Curitiba já teve na área da saúde, vocês não tenham dúvida nenhuma com relação a isso. Aí, 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 lamentavelmente eu tenho que dizer que saudades do Luciano Dutti, que até o Mãe Curitibana eles fizeram o favor de acabar. Hã? Saúde pra todos também. Foi tudo pelo rabo. Hã? Agora ficam me enchendo o saco, rapaz? É, o Silva do Fazendinha disse que faz dois meses que o INSS está de greve. Há dois meses ele está cheio de dúvidas por causa do INSS. esse INSS também, eu vou te contar, viu, ô Silva? Esse povo aí, é, 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 é tudo funcionário público, cara. Hã? É tudo funcionário público. Você acha que os caras estão preocupados com o povo? Estão cagando e tão andando pro povo. Todo ano esses caras fazem greve. É duas vezes no ano eles fazem greve. Eu nunca vi povo pra gostar de tanta greve, que nem esse povo que trabalha no INSS. Vai gostar de greve assinar nos quintos dos infernos. É por isso que eu digo, bicho, coloca uma coisa na cabeça. O nosso país só vai mudar o dia que lá em Brasília, o dia que lá em Brasília, aquela cambada do Congresso Nacional, aquela cambada do Senado, começar a levantar a bunda na cadeira e começar a fazer projetos e leis sérias. Não é projetinho e leizinha pra tomar um governo, não. É coisa séria. E uma delas, é começar a tirar, quebrar esse negócio de concurso público, para eu cuidar da área da saúde, cuidar da área da segurança. O cara que é concursado na segurança, o cara que é concursado na área da saúde, você me desculpa, mas dá pra contar nos dedos que gostam de trabalhar. O resto é só cargo, é só cabide de emprego. Pega o cara lá, eu dei a ideia aqui, ó, eu dei a ideia aqui. Pega o cara, abre, 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 ao invés de abrir concurso na área de saúde, ao invés de abrir concurso na área de saúde, a Prefeitura de Curitiba, coloca lá, ó, estamos abrindo inscrições para você que quer trabalhar na saúde pública municipal de Curitiba. Oferecemos carteira de trabalho assinada, é, é, fundo de garantia, salário tal, bonificação tal, o pé no meio da bunda, se não fizer as coisas certinho, e pá pá pá. Coloca aí a de tal. Vocês vão ver como vai aparecer milhares de pessoas interessadas na vaga. E você coloca pra trabalhar. Unidade de saúde, unidade de pronto atendimento, hospital, pá 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 tal, todo mundo trabalhando. O cara não foi bem, não deu certo, é mal educado, não gosta de trabalhar. Colega, por gentileza, pode passar no RH, o senhor está demitido. E assim caminha a humanidade, cara. Você acha que os demais, que foram contratados da mesma forma, você acha que eles vão querer pisar na bola? Quem é que quer perder o seu trabalho hoje? Quem é que quer ficar desempregado hoje? Agora, o cara é concursado? Acontece como aconteceu comigo. Eu fui fazer uma matéria na unidade de saúde do bairro Sítio Cercado, isso não foi agora, isso faz muito tempo atrás. A mulher que trabalhava lá, uma folgada que trabalhava lá, uma baixinha, loirinha, olhou pra minha cara e falou assim, pode ir aonde vocês quiserem. Mas nós vamos, nós vamos na corrigidoria, nós vamos na ouvidoria. Pode ir aonde vocês quiserem. Eu sou funcionária pública, e batia no peito assim, ó. Eu sou funcionária pública, ninguém me manda embora, sou concursada. Faço o que eu quero a hora que eu quero, ninguém me tira daqui, eu sou concursada. Contrata com carteira de trabalho assinada pra você ver se vai bater no peito dessa forma. São seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Deixa eu ir aqui pro nosso telefone, alô, boa noite. Alô. Oi. Oi, boa noite, quem? Oi, telegrafo, Cornélio. Ô, Cornélio, diga lá, meu irmão. Beleza, meu. Diga lá. Então, só reforçando um pouquinho esse problema de postos de saúde, eu vou te falar de uma incoerência ao meu ponto de vista, só que ninguém me explicou ainda por quê. Veja bem, o posto de saúde, ele oferece uma receita médica para remédios contínuos. Essa receita tem validade por um ano, correto? Sim. Agora, quando falta remédio no posto, essa receita me autoriza a apanhar remédio na farmácia credenciada para esse PIN. Aí eu chego na farmácia, a farmácia credenciada só pode atender quatro meses dessa receita. Entendeu? A incoerência. Cara, os homens são muito inteligentes e não são burros demais. Se o posto me dá uma receita para um ano, a farmácia só aceita quatro meses. Tá, e daí? Como é que fica a história? Aí eu vou na farmácia comprar, eu vou daí comprar o remédio, que eu já estou comprando já há três meses, porque não pude ainda aí às cinco da manhã, que já me disseram, o senhor vem aqui às cinco da manhã, que talvez o senhor pegue uma consulta até às sete. Então, eu ainda não fui, então eu estou pagando por isso. Mas eu quero, eu quero falar dessa incoerência na, 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 na distribuição das receitas médicas. Caramba, se o posto dá um ano, por que que a farmácia só aceita quatro meses? Por quê? Então, o que trabalha em conjunto, no mínimo, farmácia dá quatro meses, uma farmácia, olha, o posto dá uma receita para quatro meses, a farmácia também dá quatro meses. Isso implica em você marcar nova consulta e o médico te dá uma nova receita. Essa é a minha bronca. Eu estou com uma receita vencida, não posso pegar remédio no posto, porque não consultei de novo, e a farmácia não me dá remédio. É, essa é a bronca. Tá certo, então. Beleza, então, Cornélio. Mas é desse jeito, Cornélio, deixa eu falar pra você uma coisa. É, é, a saúde, ela só vai mudar o dia que os caras começarem a mudar a forma de trabalhar na saúde. Isso. E mudando, e mudando a forma de trabalhar, uma das formas de mudar é essa aí. Uma das formas de mudar é essa aí. Exato. Sabe? É deixar de concursar e começar a contratar. A partir do momento que o cara souber que ele tem como perder o trabalho dele, a partir do momento que o cara souber que ele corre o risco de ir pra rua da amargura, perder a bocada de ganhar um salário todo mês, a partir do momento que o cara começa a ter consciência disso, ele começa a trabalhar seriamente. Agora, esse negócio de concursado, bater no peito que nem bateu essa mulher e dizer, não, pode ir em qualquer lugar, não tem como eu ser mandado embora, sou concursado. Exatamente. É por isso que a coisa não anda. Outra coisa que eu vou falar pra você, nós temos na Câmara Municipal de Curitiba, uma tal de Comissão Municipal de Saúde, tá? Toda, a Câmara tem várias comissões, tem a Comissão de Habitação, tem a Comissão de Segurança, tem a Comissão da Saúde, tem a Comissão disso, comissão daquilo, assim como tem na Assembleia Legislativa também, né? Como tem na Câmara Federal, como tem no Senado, enfim. Eles formam lá um grupo, né? E esse grupo tem que fiscalizar a área da saúde, a área da saúde e tal. Sabe o que que mais me causa estranheza? É que Curitiba tem setenta e quatro bairros, setenta e quatro bairros em Curitiba. Todos os bairros de Curitiba têm uma unidade de saúde. Então nós temos aí, só de unidade de saúde, mais de setenta e quatro. Tem bairro que tem duas. Duas, três, quatro, né? Você, eu, eu, pelo menos, Ricardo Alexandre, só se me ligar alguém aqui agora, se me ligar alguém aqui agora e me falar, não, eu provo pra você que eu já vi. Aí eu enfio o rabo entre minhas pernas e calo a minha boca. Mas eu duvido que o curitibano que tenha visto um vereador da Comissão de Saúde Municipal dentro de uma unidade de saúde, fiscalizando o trabalho que tá sendo feito lá. Ah, mas nunca? Eu pego o espanador, enfio no rabo e saio andando no calçadão da quinze de novembro em São José dos Pinhais, num dia ensolarado, esse aí você enfia na tua irmã, seu descarado, tá? Eu saio andando, eu tô falando sério, quando eu vou parar com brincadeira. Eu pego o espanador, enfio no rabo e saio andando no calçadão da rua quinze de novembro em São José dos Pinhais, em dia ensolarado, se algum vereador alguma vez foi numa unidade de saúde pra verificar o que que tá acontecendo. É verdade. Vai em unidade de saúde, Cornelio? Vai em unidade de saúde? Quando é, quando é no dia da inauguração. É isso, é verdade. Que aí eles vão lá colocar placa, um trabalho realizado pelo vereador tal, um trabalho realizado pelo vereador tal. Aí aparece vereador que cê nunca viu na tua frente. Agora, depois que o troço tá inaugurado e encaminhado, aí não aparece mais ninguém. Ricardo, posso te fazer um pedido? Diga, meu querido. Você que tem livre acesso, ou pelo menos melhor acesso à saúde e aos postos, você poderia verificar por que razão o posto de saúde age dessa forma? Receita para um ano e a farmácia só atende quatro meses? Onde que está o porquê e o erro, se existe erro aí? Você tem acesso, eu sei que você tem, que você tem imprensa. Só pode ser, só pode ser preguiça de assinar outra receita, né, guarda? Só pode, é. Eu não vejo outro motivo. Pois é, entendo, não dá pra entender isso aí, Ricardo. Não dá pra entender. Se o farmacêutico só aceita pra quatro meses, não é possível que o médico que tá assinando a porra da receita não saiba disso. É, e daí é o seguinte, passou um dia dos quatro meses, o sistema bloqueia. O cidadão lá da farmácia diz, é, o sistema bloqueou sua receita, não vale mais. Essa é a resposta que eles dão. Daí você bota o, como diz o alemão, o Schwartz no meio das pernas e vai embora. Vai pra outra farmácia pra comprar. É a maior cara de, cara de trouxa e eles lá em cima sentado no, no pódio, lindo de nós, Ricardo. É, verdade, verdade. Não é mesmo? Beleza, então, coordenado. Tá bom, valeu, muito obrigado. Valeu, irmão, fica com Deus. Tchau, tchau. São seis horas e quarenta e cinco minutos agora em Curitiba, seis e quarenta e cinco na capital para o Brasil. A nossa, o nosso departamento de jornalismo com o Eduardo Deste e a gente prossegue com a informação. Vamos lá, Eduardo. Ricardo Alexandre, a NASA, a agência espacial do governo dos Estados Unidos, desmentiu boatos recentes de que um asteroide gigante se chocaria com a Terra em setembro deste ano. De acordo com as especulações que foram publicadas em blogs e portais na internet, o impacto aconteceria em Porto Rico e destruiria grande parte das Américas. Segundo os cientistas da agência, os asteroides com potencial real de destruição conhecidos pela ciência têm menos de zero vírgula zero um por cento de chance de atingir a Terra nos próximos cem anos. A NASA ainda afirma que hoje não há nenhum asteroide perigoso em rota de colisão com a terra. Da central de jornalismo da Rádio Mais, Eduardo Deste. Ok, ok, Eduardo, obrigado pelas suas informações, valeu aí a informação. Deixa eu trazer uma outra informação pra você que é brasileiro e votou no governo do PT, né? Eu não sei se você sabe, mas a Petrobras é uma empresa brasileira. Nós não dependemos de combustível dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, do Raio que o parta. O nosso combustível é brasileiro. Inclusive, nós temos uma refinaria aqui, ó, da Petrobras aqui, ó, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O Brasil inteiro é rico em combustível, em gás, porque nós temos a Petrobras, a Petrobras é nossa. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, se a Petrobras é nossa, por que é que nós estamos pagando três e vinte no litro da gasolina? Por que é que o gás de cozinha, atenção dona de casa, boa tarde pra senhora, aliás, boa noite, seis e quarenta e sete já. Por que é que o gás de cozinha vai aumentar em sete reais no mês de setembro, hein? Você já imaginou um pós desse, não? Sete reais, sete reais é o aumento do gás de cozinha para o próximo mês de setembro. Acredite se quiser, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Já diria o falecido Luiz Carlos Alborguete. Ah, e tem mais uma coisa, essa semana me passou uma uma mulher, me passou um negócio aqui, é no no Facebook, é dona Janira, eu quero dizer pra senhora, dona Janira, que em primeiro lugar, eu nem sempre respeito as pessoas de cabelos brancos, porque até os canalhas envelhecem, tá? Só pra senhora ficar sabendo. Eu nem sempre respeito as pessoas de cabelo branco, porque até os canalhas envelhecem. Outra coisa que eu vou dizer pra senhora, eu não fui desmamado com garapo, como diria o Alborguete, eu não fui criado em tacho de banhar porco, né? E também não tenho medo de vagabundo. O dia que eu tiver medo de vagabundo, o dia que eu tiver o rabo preso com vagabundo, o dia que eu tiver devendo pra vagabundo, a senhora pode ter certeza absoluta, dona Janira, que eu não vou mais fazer um programa de rádio, seja aqui na Rádio Mais, seja na Rádio Tal, na Rádio B, na Rádio C, na Rádio D, em qualquer rádio que seja. E tem mais uma coisa que eu vou dizer pra senhora. A senhora, pra sua idade, a senhora diz que tem 76 anos de idade. A senhora é uma velha mal educada, a senhora é uma velha safada, a senhora é uma velha que não tem respeito pelas pessoas, se a senhora tivesse respeito pelas pessoas, a senhora saberia que não é só o Ricardo Alexandre que tem acesso às comunicações que a senhora colocou no meu Facebook, tá bom? Então só pra dizer pra senhora, se a senhora não tem o que fazer na sua vida, vá procurar o que fazer. Se a senhora não tem o que fazer, vá procurar o que fazer. Em momento algum, em momento algum, eu falei mal de aposentado, eu falei mal de quem quer que seja. Outra coisa, não sou obrigado a gostar do PT ou de qualquer outro partido no Brasil. Eu tenho as minhas convicções, tenho os meus pensamentos, tenho a minha forma de pensar, a minha forma de agir, correto? E respeito sempre a forma das outras pessoas agirem. Essa semana passada, entrou um cara no ar aqui, me esculhambou e eu não fiquei brabo com ele. Muito pelo contrário, tirei sarro das idiotices que ele me disse, né? Levei na esportiva, respeitei a opinião dele. Agora, eu não admito que a senhora venha me ofender, venha ofender a minha família, venha ofender a minha esposa, os meus filhos e principalmente a minha mãe, que a senhora não sabe quem é, a senhora não sabe a luta dela. Filho da gruta é a senhora. Uma véia safada que essa hora deve estar em qualquer zona, em qualquer canto do estado do Paraná. Tá certo? E a partir de hoje eu estou deletando a senhora do meu Facebook, a senhora não faz mais parte do meu Facebook. Se a senhora achou ruim, paciência. Se a senhora não achou, também tô cá e tô andando pra senhora. Tá bom? Respeito é bom e eu gosto. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, quero trazer a notícia aí do gás de cozinha, que vai subir sete reais no Brasil. É daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Blandão da Mais, com o Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Havan, tudo num só lugar, informa, a hora certa. Olha, você vai acertando o seu relógio com a gente, agora são seis e cinquenta, o Aura da Havan, hein? Pijamas de qualidade são essenciais para uma boa noite de sono. Aproveite as ofertas de pijamas na Havan e fique na moda até na hora de dormir. Pijamas curtos masculinos e femininos por dezenove e noventa e nove. Pijamas infantis, diversas estampas, somente dezenove e noventa e nove. E mais, com a promoção a gosto da economia, você parcela suas compras em até dez vezes, sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até este domingo, enquanto durarem os estoques. A Havan, não tem crise para quem vende barato. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de duzentos e dezesseis bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro é mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, do que é o Banco do Brasil. Todo dia tem ofertas, não compre forte e supermercados. Fique ligado. Antônio de Farias, morador no bairro Santo Inácio, em Curitiba, é marceneiro, tá duro, trabalha o dia todo. Com o trio perfeito da saúde, o Guaraná Peruano Power, o Licomune, o Ômega 3, ele se recuperou, tem disposição de sobra e dá conta do trabalho diário. Ouça você. Eu me sinto bem, pra trabalhar tá bom, tem problema. Ô, Santão, o senhor recomenda pra quem está nos ouvindo, eh, o Guaraná Peruano, o Licomune e o Ômega 3? Recomendo, acho que a pessoa usando vai se sentir bem, né? Ouviu só? O que é que você está esperando pra ter qualidade de vida, saúde de sobra pra dar e vender? Liga agora pra Fito Mais, trinta oito quatro oito quatro zero zero. Anotou? Trinta oito quatro oito quatro zero zero zero. Lembrar nunca é demais, ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota, parte do imposto volta pra você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA e você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro. Governo do Estado. A educação é um caminho cheio de oportunidades, ela leva você mais longe, abrindo as portas para o seu futuro e o programa Mais Médicos do Governo Federal é uma dessas portas para você que sonha em ser médico. Desde que foi lançado já foram autorizadas cinco mil e duzentas novas vagas de graduação em medicina em todo o país e até dois mil e dezessete serão onze mil e quatrocentas, sempre de acordo com o novo currículo. Só aqui no sul já foram autorizadas setecentas e sessenta e quatro vagas, ajudando os futuros médicos a realizar seus sonhos. Já para quem precisa de oportunidade de especialização, as vagas em residência médica também não param de crescer. A cada dia, novos postos são abertos para garantir que cada médico formado tenha sua vaga de residência a partir de dois mil e dezenove. Acesse mais médicos ponto gov ponto br e informe-se sobre os novos cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica. O Brasil do mais médicos é o Brasil que cura, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio mais, rádio mais, aqui é bom demais. Rádio mais, informação, plantão da mais. Opinião, plantão da mais. Plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Peraí, são seis horas e cinquenta e cinco minutos agora em Curitiba, seis e cinquenta e cinco na capital paranense. Deixa eu trazer, antes que não dê tempo, deixa eu trazer aqui pra você a informação do Diego Brião, que o gás de cozinha vai ficar mais caro, sete reais a partir do mês de setembro, viu? Antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo Oliveira, lá do Recife, Pernambuco, está acompanhando o programa através da internet. Alô, Paulo Oliveira, beijo e abraço no seu coração, meu irmãozinho. Fica com Deus aí. Obrigado pela audiência aí em Recife, no Pernambuco, acompanhando pela internet a mais um internauta, ligado no Ricardo Alexandre, no Jabuticaba, é mais um internauta da época do nosso querido Alborguete, né? Beijo e abraço pra você, Paulo Oliveira. Obrigado pela, pelo carinho, viu? Deixa eu ir aqui pro gás de cozinha, o Diego Brião traz a informação pra gente, de que o gás de cozinha vai ficar sete reais mais caro para o mês de setembro. Coloca no ar. O preço do botijão do gás liquefeito de petróleo, o popular gás de cozinha, deve sofrer um aumento entre cinco e sete reais. A elevação na hora da compra deve acontecer a partir do dia primeiro de setembro no país. A alteração no valor se concretiza, segundo a Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, por consequência do aumento salarial dos trabalhadores da indústria do gás. O presidente da associação, Alexandre Borjaile, destaca a mudança que o preço do botijão do gás de cozinha deve sofrer a partir do próximo mês. As companhias distribuidoras já emitiram ofício para as revendas, comunicando o aumento a partir do 20 de setembro. Praticamente, até agora, todas que comunicaram conosco, o aumento está na casa de oito e meio a nove por cento. O que vai refletir ao consumidor um aumento de cinco a sete reais no preço de compra. Obviamente, para não caracterizar até cartel, elas vão estar dentro de um cronograma, né, de aumento e com uma pequena variação quanto a outra. Então, nós vamos ter uma pequena situação no preço e uma pode começar no dia primeiro, até no dia cinco, se de prazo, que já vem acontecendo nos dois por cento. O presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo considera o aumento como abusivo. A elevação do preço deve impactar, além do botijão de treze quilos, os recipientes de dois, cinco, oito, vinte, quarenta e cinco e noventa quilos. Agência Rádio Web, catorze anos, informação que constrói cidadania. De Porto Alegre, Diego Cobrião. Valeu, Diego, obrigado pelas suas informações, tá aí, né? Tudo que pinta de novo, pinta no olho, no rabo do povo, né? Se que é verdade. Sumiu o gás de cozinha de novo, quinze e a gasolina vai pra quatro reais e dizem que a Petrobras é do Brasil. A Petrobras é do brasileiro, imagine se não fosse, né? Imagine se a Petrobras não fosse do brasileiro. Seis e cinquenta e oito agora em Curitiba, intervalo comercial e eu volto já. Rádio mais, aqui é bom demais. Explosão de ofertas, Malucelli. Armário Carsten, de duzentos e cinquenta e cinco por duzentos e vinte e nove e cinquenta. Piso cerâmico Itagrês, pop, a partir de oito e vinte e um metro quadrado. Toda linha de pisos, azulejos e acabamento em dez vezes no cartão sem juros. Aceitamos também cartão Construcar, móveis card e BNDS. Malucelli, Rua Barão do Serro Azul, número mil cento e setenta e oito, no centro, São José dos Pinhais. Fone três três oito dois 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 quatro quatro. Loja também em Paranaguá. Com as novas regras da Previdência, surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária. Ligue e agende um horário trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Anote trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Quem é bem informado e orientado sai na frente. Ligue trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez. Rádio mais, rádio mais, aqui é bom demais. Rádio mais. Plantão da mais, plantão da mais, com Ricardo Alexandre. É, vamos terminar o programa, acabou o programa também, hein? Pelo amor de Deus, programinha curto, viu? É, muito obrigado a você que nos acompanhou, um abraço até amanhã às oito horas da manhã com o programa do Ricardo Chave e às cinco e meia da tarde com o nosso Plantão da Mais. Fiquem com Deus e até lá se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.